Yeah, yeah, uh, uh Então me fala o endereço, deixa eu anotar A noite é longa, diz que esqueço Vou te procurar, você está linda nessa roupa Deixa eu te provar, a noite é uma criança Vem, vamos se jogar Com bolsa da Louis Vuitton De solto fico aos seus pés Na boca o mais belo batom Mostrando a mulher que tu és Com postura e sem marra te quis Sorrindo me deixando enxergar Também eu tô te fazendo feliz Mas agora me deixa falar Se eu enxergar tu doce, diferenciar Tô mostrando a todas, dando seu recado Morana bonita que sabe sambar Marquinha de fita, linda de olhar Sorrindo e cantando, tô toda contente Mais tarde te mostro o que rola entre a gente Bebendo vinho só pra relaxar Fica tranquila e sua hora vai chegar Se eu enxergo e cantando, tô toda contente Mais tarde eu te mostro o que rola entre a gente Bebendo vinho só pra relaxar Fica tranquila e sua hora vai chegar Então me fala o endereço Deixa eu anotar A noite é longa, diz que esqueço Vou te procurar Você está linda nessa roupa Deixa eu te provar A noite é uma criança Vem, vamos se jogar Com bolsa da Louis Vuitton De salto fico aos seus pés Na boca o mais belo batom Mostrando a mulher que tu és Com postura e sem mágiques Sorrindo me deixando chegar Prometo te fazer feliz Mas agora me deixa falar Se eu enxergar tu doce, diferenciar Tô mostrando a todas, dando seu recado Morena bonita que sabe sambar Marquinha de fita, linda de olhar Sorrindo e cantando, tá toda contente Mais tarde eu te mostro o que rola entre a gente Bebendo vinho só pra relaxar Fica tranquila e sua hora vai chegar Seu gingado doce, diferenciado Mostrando a todas, dando seu recado Morena bonita que sabe sambar Marquinha de fita, linda de olhar Sorrindo e cantando, tá toda contente Mais tarde eu te mostro o que rola entre a gente Bebendo vinho só pra relaxar Fica tranquila e sua hora vai chegar